Ódio gratuito. Do latim, um bando de pau no cu que não tem o que fazer, invejoso pra caralho. E aí, meus loucões, loucões do Brasil, tudo bem com vocês? Bom, galera bonita, linda, maravilhosa. É o seguinte... Vocês já sentiram ódio de alguém? Porque o ódio que eu vim trazendo nesse vídeo, não pra vocês, mas pro tema, é um ódio gratuito. Sabe aquele ódio que você sente de alguém sem conhecer aquela pessoa, sem saber quem ela é, sem conhecer a vida dela, mas você simplesmente sente ódio daquela pessoa? Tomar no cu, filha da puta, tem que morrer. Por quê? O cara tem uma espinha no rosto, o cabelo tá ruim... Não! O cara é todo errado, morre! Tem que morrer! Tem horas que eu gosto de chegar aqui pra vocês, sentar nessa cadeira e simplesmente trocar uma ideia sobre um tema. E uma coisa muito engraçada que eu enfrentei quando eu era mais novo, que eu enfrentei principalmente na escola, foi um ódio gratuito em relação a ser o que eu era e fazer o que eu fazia. Tipo, desde pequeno eu já fazia vídeo pra internet. Desde pequeno, médio, desde o ensino médio. Mas antes do ensino médio eu já fazia vídeo, tipo, geral. Não necessariamente pra postar no YouTube, mas eu gravava, eu simplesmente gostava de gravar. Eu pegava a câmera da minha mãe, que ela não deixava eu pegar, na verdade, porque na época uma câmera digital era um preço absurdo, não tinha câmera digital. Lembro que numa câmera bostinha desse tamanho ela pagou 2 mil reais. Ela simplesmente, Christian, você não vai tocar na minha câmera de 2 mil reais. Ela botava a câmera bem alta no armário dela. O que o loucão aqui fazia? Subia no armário, botava uns banquinhos, uma escada, outro banco, uma corda, chegava no topo, pegava a câmera dela e começava a filmar. Passava o dia inteiro gravando. Era paródia de filme, paródia de jornal da TV, tudo. Eu gostava de gravar tudo, mas eu principalmente gostava de ser o quê? O protagonista, o cara que mata todo mundo num filme de ação, o cara, o traficante, quando eu fazia paródia de filme de ação. Eu editava todos esses vídeos quando eu era menor, tinha, sei lá, 11 anos de idade. Eu já era lá o traficante que matava todo mundo, papapá, papapá. E eu pegava esses vídeos já editados e ia soltando na internet aos poucos e tal. E eu sofria, mano, na escola, com a garotada falando, mas que bosta você tá fazendo? Vai tomar no cu, vai se fuder, essa porra aí você não vai pegar a menina fazendo esse caralho. Traficante, o caralho, você tem 13 anos de idade, é traficante, o caralho, vai estudar, vai sair pra gente, pras matinê, pra pegar a novinha. E eu não gostava, eu gostava de fazer a porra dos meus vídeos, foda-se. E eu lembro até hoje de um comentário que, em vez de me desmotivar, me motivou. Que foi um comentário que eu tava voltando do recreio, pausa. Eu lembro que era o primeiro ano do Eu Fico Louco, eu tinha acabado de criar o Eu Fico Louco, o canal tinha um mês, voltei da pausa, entrei na classe, um amigo meu, na última carteira, falou assim, Chris, vem cá, se liga nisso aqui. Fui lá no fundo, olhei na mesa, tava lá gigante, pichado assim, de caneta, de marcar CD, sabe? Christian Figueiredo é um bosta. Eu Fico Louco, uma verdadeira merda. Christian Figueiredo, um bosta virjão, ponto. Olho pra aquela mesa, olho pra galera olhando a mesa, todo mundo olha, se concorda, tipo, ah, realmente o canal é um bosta, o Christian é um bosta, virjão, toma no cu, e todo mundo foi embora. Naquele momento eu me senti, tipo, nossa, quanto ódio em relação ao que eu gosto de fazer, que são esses vídeos. E eu simplesmente falei, foda-se, foda-se, vou continuar fazendo, continuar como um hobby, deu certo, estou aqui hoje. Mas o que eu quero trazer pra vocês é que essa foi a primeira vez que eu fiquei de frente pro ódio, pro ódio real, assim, de você é um bosta, vai tomar no cu, te odeio, virjão no caralho, sem motivo. Não sei quem escreveu, nunca descobri, mas enfim, eu sei que nessa época, na adolescência principalmente, a gente tem esse ódio, um ódio de alguma coisa. A gente pega o ódio de uma banda, um ódio de um ídolo, o ódio de um garoto que a menina que você gosta, gosta. Geralmente esse é o ódio dos garotos em relação às bandas teens. Na minha época, Justin Bieber era o cara mais odiado do mundo. Aí vieram outras bandas, aí vieram outros ídolos. Ódio, tomar no cu, canta mal pra caralho, o cara canta bem, mas canta mal, um bosta. Eu acho que o único ódio gratuito que eu tive foi de um cara que pegou a menina que eu gostava na época de escola. Inclusive tá no meu livro. Esse foi o único ódio gratuito, tipo, cara, você já é forte, você já é foda, você pega todo mundo, você vai pegar a justa menina que eu gosto, vontade de matar. Mas foi esse. Nunca senti um ódio de uma pessoa que deu certo na vida, o ódio de um cara que tá bombando, o ódio de um cara que tá fazendo o que gosta e tá lá em evidência na mídia, digamos assim. Hoje, tipo, agora eu posso falar, porra, deu certo, tô feliz. Tô aparecendo em capa de revista, tô lançando um segundo livro, tô aparecendo em programa de TV. Enfim, tô com aquele sucesso que, digamos, a comunidade onde vivemos diz que é sucesso. Ô, cê é foda, cê é bombou. Mas por trás disso teve um crescimento, eu, Christian, como pessoa, eu, Christian, como... Não vou desistir, não vou ouvir crítica, não vou ouvir isso, não vou seguir por esse caminho. Velho, um caminho desse é cheio de outros caminhos, entendeu? Não, vou por aqui, não, vou por aqui, vou por aqui. Quando cê viu, cê já abriu 300 portas e as 300 portas te trouxeram aqui. Mas se eu tivesse aberto a 150, não a 151, talvez eu não estaria aqui na porta 300, eu estaria na porta, entendeu? Hum, complexo. Tô cheirado? Tô maconhado? Não, só tô viajando aqui, tô alucinoginazando. Enfim, mas onde eu quero chegar é que o ódio gratuito em relação a figura Christian, às vezes, ou a figuras públicas, é tão babaca. No meu ponto de vista, é tipo, odeio você, cê é um bosta. Qualquer um pode fazer melhor que você. Então vai, faz, caralho. Tô te impedindo. Isso aí é o ídolo, atualmente, de uma pessoa. Nossa, bons tempos os meus. Então não me assiste. Feliz era eu quando eu era fã de Justin Bieber. Agora as meninas são fãs desse cara aí. Então não... Vai ouvir Justin Bieber. Entendeu meu ponto de vista? É você odiar uma pessoa, acompanhar a pessoa. Se liga que aquele cara que escreveu na mesa da minha escola, que eu era um bosta, ele escreveu Eu Fico Louco com K. Ele já acertou o nome do meu canal, porque a galera escreve louco, quem não conhece. Mas ele já acertou de primeiro. Então ele assistiu. Percebe que quem mais critica é quem mais é fã enrustido? Então pra aquele seu amigo aí na escola que odeia alguém, odeia um ídolo, odeia uma banda, velho, cê pode chegar nele, garotas, cheguem nele e falam assim, ó, cê é um fã enrustido. O Christian mandou esse recado pra você. Enfim, manda só essa parte do vídeo. De onde eu quero chegar é, antes de criticar alguém, antes de falar de alguém, não vou falar, ai, clichê, vai lá e faz melhor, porque cê não quer ir lá e fazer melhor do cara. Cê só quer criticar e falar foda-se, porque cê não quer fazer o que o cara faz. Não quero ser músico, não quero fazer vídeo, não quero fazer stand-up, eu só quero xingar. Xinga, pode xingar, mas no momento que você se autoaceita, se auto-realiza, denegrindo a imagem dos outros e falando mal dos outros, cê não tá 100% feliz. Porque quem critica é quem não tá feliz consigo mesmo. Pode ter certeza. Isso eu percebi desde a escola, desde as primeiras críticas, desde a galera falando que eu era um viajão, que fazia vídeo, que não queria sair com os amigos. Mas eu simplesmente, na minha adolescência, taquei o foda-se e fui ser eu mesmo. Aí cê deve tá falando, ah, mas se eu tacar o foda-se e for ser eu mesmo aqui na escola, vou me zoar, vou me aloprar, vou me bater, não vou ser aceito. Vai ser a pior fase da sua vida. Mas cê pelo menos vai dizer quando cê crescer, quando cê tiver, sei lá, 25 anos, cê vai falar, ó, fiz o que eu queria, fui feliz, foda-se. A palavra que resume é foda-se. Ah, cê é um bosta, foda-se. Ah, você tem que fazer isso e isso é foda-se. Faça o que eu quiser. A gente acaba ouvindo muitos outros em relação à crítica. Tipo, o cara te critica, aí você guarda a crítica e vai mudando, vai sendo outra pessoa, vai mudando quem você é por causa da crítica. Aí fodeu. E a crítica vai te levar pra baixo, vai te levar a ser quem você não é. Cê tem que ouvir a crítica, ela tem que entrar por esse ouvido, sair por esse, pegar um aerotrem e ir embora. Ah, se eu fosse ouvir crítica, hein? Tá fudido. Taria nem aqui hoje sentado fazendo vídeo. Taria depressivo tomando tarja preta no sofá. Então esse vídeo basicamente sobre o ódio gratuito, o odiar alguém sem conhecer aquela pessoa, isso não vale só pra ido, vale pra qualquer coisa. Vale pro seu amigo da escola, pro cara que eu já tive ódio gratuito com esse cara, entendeu? Que pegou a menina que eu gostava. Mas esse odiar uma pessoa, a de eterno assim, vou odiar ele pra sempre. Ele é um bosta, que o que ele faz é ruim. Você só sabe falar mal daquela pessoa, mas sem realmente dar um significado real pro não gostar daquela pessoa, entendeu? Só não gosta. Mas por quê? Então simplesmente para de ter o ódio gratuito. Para de não gostar da pessoa. Tipo, simplesmente para de ouvir ela. Para de seguir, para de ver, para de falar. Esquece. Eu sempre aprendi assim. Tem que estar com quem eu gosto. Quem eu não gosto, foda-se. Porque não existe, porque eu não acompanho, porque eu nem sei quem são. Entendeu? Ah, não gosto desse, não gosto desse, não gosto desse, não gosto desse. Porque esse, etc, etc. A gente julga demais, entendeu? Acho que a gente está em constante julgamento, fica julgando. Julga, 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 julga. Aí alguém te julga, você fala. Ah, não, mas você também. A gente gosta de ficar julgando. Cada um faz o seu. Vai fazer o seu. Vai fazer a faculdade que você gosta. Vai fazer o curso que você gosta. Vai ser cantor. Vai escrever. Vai fazer o que você quiser. Vão criticar? Vão criticar tudo que você fizer. Sempre vai ter alguém pra criticar. Mas essa pessoa que critica é aquela que não está feliz com ela mesma. Aquela que não fez o que queria. Não seguiu a profissão que queria. Então, você que está ouvindo crítica, você aí. Você mesmo. Não precisa olhar pro lado. É você. Estou direcionando essa palavra pra você. Você aí que está ouvindo crítica de alguém. Você aí que está sendo criticado por amigos. A galera está falando. Ah, porque você devia fazer isso. Nossa, você é estranho. Você não é estranho. Você é você. Vamos ter que aprender que você é você. E você sendo você, você conquista o que você quiser. Você quando se adapta por causa dos outros, está ferrado. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não vou falar mais. Cansei de falar. Deixa aquele like maroto aqui embaixo. Se você gostou do vídeo. Se você gostou da mensagem. Às vezes eu gosto de sentar aqui e deixar uma mensagem pra vocês. Refletirem. Enfim. Minhas redes sociais vão estar aqui nas laterais. Sigam aí todas pra gente ter aquele contato mais direto. Vamos lá. Hum? Todas aqui. Fechou? Pra você que está chegando hoje aqui no meu canal. Você pode se inscrever aqui embaixo. Porque daqui pra frente você recebe todos os meus vídeos aí no seu feed de inscrições. E ó. Tá vendo aquilo ali? Sim. Meu livro novo. Ah, Christian. Mas lançando mais um livro. Vai tomar no meio de seu cu. Porque você não sabe escrever. Isso aí não é literatura. Isso aí é bosta. Isso aí é lixo. Isso aí é um monte de lixo no papel. Cara, você assistiu o vídeo até aqui pra falar isso? Obrigado. Me deu um view. Peraí que eu estou de cueca, né gente? Eita. Opa. Aquilo lá de... Ah, esses caras aí da TV gravam de cueca. Esses caras do YouTube aí gravam tudo de cueca. Não aparece a cintura. É verdade. Todo mundo grava de cueca. Às vezes grava até pelado. Tem amigo meu que grau. Saco no banco. Pirocão ali balançando. Dá até uma coçadinha assim nos entremelha. Juro pra você. É verdade. Já acompanhei de perto. Tá aqui. Meu segundo sonho realizado. Eu fico louco 2. As histórias que eu tive medo de contar. No primeiro livro. Ai, Cristian. Mas isso aqui é um proibidão? Não diria um proibidão. Diria histórias um pouquinho mais densas da minha adolescência. Um pouco mais tensas também. Que eu tive medo de contar realmente. Mas que já vivi. Então, foda-se. Vamos contar aqui. Tá bem divertido. Inclusive, porque a editora liberou eu contar todas essas histórias aqui. Não quiseram cortar nenhuma. E quando não tem censura, eu gosto mais ainda de... Ah, não pode contar. Eu pude contar tudo. E é isso. Em setembro pra vocês. O lançamento físico dele. Físico assim. Na Bienal. Do livro lá no Rio. Mas pra quem quiser comprar agora com vários brindes. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra lá no site. Tem vários brindes aí. Poster. Brindes especiais. Entra no site. Vocês vão entender que a pré-venda... Só a pré-venda vai vir com brinde. Depois não tem brinde mais. E aí vai relançar ele fisicamente. Fechou então? Já entra aí. Dá aquela moralzinha. É nóis que voa. Aquele beijo. Falou. Tchau. Fui.